No Mãos à Obra de hoje, vamos resolver um problema muito recorrente em vários jardins, que é a falta de privacidade. Por exemplo, temos aqui o caso desta candidata que não tem privacidade nenhuma para a casa do lado, porque temos estes muros muito baixos, normalmente com estas chapas onduladas, e a pessoa quer utilizar o espaço e não consegue. Aqui com mais uma agravante, que era esta zona de cima não era aproveitada antes, e neste momento a candidata vai poder usufruir disso. Precisamos aqui de algo que nos resolva o problema. Fui ao Romerlan e trouxe uma treliça, tem imensas treliças com imensos modelos e variedades diferentes, aquilo é um mundo, mas eu trouxe esta, que é a savana, e vou colocar ao longo deste muro, para fazer assim esta altura, ao longo deste muro, a toda altura, desde o início da porta até aqui, e vai nos aumentar bastante a nossa privacidade. Para isso eu preciso, claro, do Sr. Carlos, que é o meu mestre de obra, não é? Eu digo que quero poupas, e agora o Sr. Carlos vai explicar como é que eu vou pô-las. Sim, mas a colocação destas treliças é muito simples. Nós temos de ter uma base sustentável, neste caso temos, que é o muro. E é só encostá-las, fazer uns furos, umas buchas, parafusos, e se for necessário, na parte de cima também aplicamos um parafuso. Depois é sempre andar. Quando são vãos muito grandes, ainda costumam pôr aqueles parafusos que eu vejo, a unir entre umas e outras, não é? Mas pelo seu sorriso e pela sua maneira de dizer as coisas, acho que ainda vai haver mais qualquer coisa nisso. Claro, depois de termos as treliças postas, eu vou querer pintá-las de água, como tudo o resto, não é? E depois de pintar a treliça, eu vou querer decorar a treliça, porque agora temos uma parede atrás, porque eu ainda vou querer fazer aqui mais uma brincadeira para fazer um momento de decoração. Pronto. Há sempre um depois. Primeiro preocupe-se com a colocação, que eu depois vou brincar à vontade com a decoração. Vamos a isso? Vamos a isso. Mãos à obra. Mãos à obra. Bom, uma dica lá para casa. Esta madeira é macia de pinho e é fina. Quando normalmente se faz enxante de furos, o que nós fazemos é furamos com uma broca de madeira, marcamos, furamos com a torna, metemos a bucha e metemos o parafuso. Aqui não, aqui pode-se fazer diretamente com uma broca de diamante, fura-se a madeira, fura-se o suporte, neste caso é de cholo, meter a bucha, meter o parafuso e apertar e está feito. Tchau, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.